Fala galera, vamos fazer agora um resumão do que foi o webinário ontem espetacular quase 10 mil pessoas live no mesmo momento e quando eu encerrei o webinário mais de duas horas depois já tinha sido assistido com mais 200 mil pessoas, que espetáculo, muito obrigado e basicamente é o seguinte galera, eu apresentei para as pessoas ideias mais clean, mais claras um passo a passo do que é o curso que nós desenvolvemos, os segredos da América e nele nós tínhamos um mapa mental que deveria ser seguido por todos então assim, durante esse mapa mental no qual eu apresentei para vocês, vocês podem ver aqui eu vou tentar colocar aqui, se a edição coloca, coloque aí para a galera nós temos 7 módulos, esses 7 módulos não contavam com a chuva que está caindo agora nesse exato momento, produção é isso galera, volta para mim, volta para mim, olha a chuva que começou a cair eu vou continuar meu vídeo porque essa é a minha missão então durante todo o webinário que nós fizemos, nós tivemos momentos em que a chuva não para de cair vou cortar a parede não corre, não corre, não corre, vamos gravar então galera, hoje à noite, eu tinha prometido ontem que hoje à noite eu farei um perguntas e respostas e esse perguntas e respostas galera, não para de filmar, cara, é esquisito, cara isso é o Flórida se você pretende vir morar nos Estados Unidos mas os carros, pô, não vai conseguir mostrar fechou o tempo volta para mim, volta para mim, galera o mundo é espetacular na Flórida chove e para de chover assim em uma velocidade que é incrível, hoje à noite perguntas e respostas para todos aqueles que ficaram com dúvidas agora uma coisa que aconteceu muito interessante é que 4.500 pessoas foram na página de compra clicaram no check-out e por algum motivo não conseguiram comprar foi algo assim, surpreendente e aí eu falei com a minha equipe a gente já tinha batido 90% do que a gente pretendia se tivesse acontecido ó, a chuva acabou a chuva acabou, isso é Flórida, viu? vamos para a rua de novo? não, vamos não, está pingando ainda se tivesse acontecido realmente o que a gente esperava ontem tinha dado o crash porque o sistema, acho que ele não ia entender 4.500 é muito mais 10 vezes mais do que a gente esperava foi espetacular mas ainda assim a gente ficou com a dúvida e a gente foi buscar uma solução e criamos 3 novas formas de pagamento entre elas financiando no boleto você vai poder dar uma entrada e parcelar no boleto ou mesmo pagar com o seu cartão só que ao invés de você passar o valor completo, total e o banco parcelar você vai poder todo mês debitar somente a parcela não travando o seu limite do cartão que assim, é algo novo, único vai lá agora, luizmirandosca.com você pode adquirir agora, o curso agora e não perder essa oportunidade porque quem adquiriu as mensagens que eu estou recebendo é que é espetacular esse era o feedback que eu precisava escutar e se ainda restou alguma duvidazinha às 8 horas da noite estaremos juntos tanto no YouTube quanto no Facebook e na minha página o mais importante está lá na minha página luizmirandosca.com e juntos iremos tirar todas as dúvidas esclarecer tudo e não esqueçam os bônus ficaram maravilhosos na próxima semana já tem um webinário sobre o assunto e inclusive o nosso call of time para você que estiver em Miami vamos ter aqui já os primeiros masterminds eles são únicos você que comprou, obrigado já pode mandar seus e-mails com dúvidas que eu já quero começar a ajudar a galera que comprou a realizar o teu sonho porque o melhor de ter criado o produto é levar para dentro da casa dessas pessoas a solução porque a internet está aí tem muita gente que fala tem muita gente que dá suporte mas não é um suporte com a equipe completa que nós montamos nosso suporte vai fazer toda a diferença estamos juntos galera até a noite às 8 horas